Bom, pessoal, para ligar a sua Yamaha Neo 125, esse aqui é o modelo 2017, não tem segredo. Você vai montar nela, não vai ligar a ignição dela, vai ficar... vai acender a luzinha aqui, tá vendo? Acende e apaga. Aí você vai baixar o pezinho, senão ela não liga, tá? Você que é uma proteção dela, e eu vou fazer aqui, esses dois são freios, né? Freio aqui e freio aqui. Você vai ter que segurar um dos dois freios, apertar um dos dois freios, eu vou apertar esse daqui, tá? Aí você aperta a ignição. Agora você pode soltar tudo, beleza? Aí ela liga.